Monte Santo, cidade localizada a 373 quilômetros da capital baiana, é conhecida como a cidade mística do sertão. Além de manter a tradição religiosa, que leva todos os anos centenas de peregrinos para o santuário, a memória social de seu povo está preservada no Museu do Sertão, que abriga móveis e utensílios domésticos do início do século XX, arte sacra, painéis de juracidória, diversas peças do artesanato local e uma réplica do meteorito de Bendegó, o maior meteorito encontrado em solo brasileiro. Na sala dedicada ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, estão expostos alguns instrumentos musicais, como o acordeon de Pedro Sertanejo e a viola de Alceu Valença. Tem lá, inclusive, um troféu que o Oswaldinho ganhou na Itália, como melhor acordeonista no mundo à época, entendeu? E ele doou quando da vinda do Pedro Sertanejo aqui. Foi documentado, foi filmado, entendeu? Lá tem o violão do Alceu Valença, devem ter as vestes de show da Elba Ramalho, e, fora isto, tem, digamos assim, tem xilografia, tem o artesanato, entendeu? E, enfim, o intuito maior foi que nós tivéssemos aqui a nossa história, entendeu? Contada e preservada. Desde a década de 1980, que bens de origem popular, saberes e fazeres, e, mais recentemente, o patrimônio imaterial, como as festas, manifestações religiosas, danças e música, vem sendo incorporados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com a evolução do conceito de patrimônio, podemos dizer que, hoje, ele é composto de três elementos básicos, que envolvem o caráter material e imaterial, o meio ambiente e o conjunto de bens culturais, bens acumulados e elaborados pelo homem, e que nos permite perceber o patrimônio como o produto da capacidade humana de criar, refletir e transformar a realidade. Existe uma política nacional, que é a política nacional de museus, que é orientada pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e que as políticas dos museus, que fazem parte dessa rede nacional, a gente tem como orientação, os museus passam a ter, nesse órgão, uma representação, e, a partir dessa representação, a gente tem essa política como uma orientação, mas cada museu acaba a partir de sua natureza, tipologia de acervo, questões relativas à administração, por exemplo, nós somos um museu vinculado à universidade, então, essas características, que formam a especificidade de cada museu, faz com que cada unidade museológica construa sua política de preservação, aquisição e alienação. E é o que a gente está fazendo agora no Museu Casa do Sertão. A gente já tem algumas normas diretivas, em que a gente tem como princípios reguladores, mas a política mesmo, a gente ainda está em fase de construção. A necessidade de revisitar o passado, a partir da memória, faz parte do nosso cotidiano, e é importante, não apenas para resguardar o patrimônio de um povo, mas também no sentido de valorizar elementos que fortalecem o sentimento de identidade dos nordestinos. Se existe essa vinculação direta de uma identidade, importância e representação social acerca daquele bem, patrimônio é isso. Então, é tudo aquilo que representa algo de significante para um grupo social, seja ele organizado ou não, politicamente, socialmente, grupos vinculados a comunidades quilombolas, comunidades urbanas, enfim. Independente de ter uma significância abrangente, o bem patrimonial está vinculado a essa perspectiva de identidade com o grupo do qual ele foi gestado.